O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? A nova geração de consoles certamente chegou com muita hype, mas teve certos problemas quando de fato foi disponibilizada pra galera. Seja pelo valor altíssimo dos consoles que sempre são caros no lançamento ou o fato de que não dava pra comprar o console mesmo se você tinha dinheiro devido ao fato de que não tava tendo produção o suficiente, quem tava correndo atrás de consoles de nova geração provavelmente se decepcionou. Isso também não foi ajudado junto com o fato de que a gente teve a pandemia global do Covid que tanto dificultou e quebrou as pernas de muita galera, porque tudo ficou mais caro e a galera ganhou menos dinheiro, quanto pelo fato de que, como eu disse, as fábricas que produzem chips e produzem componentes essenciais pro desenvolvimento de um console de videogames ficaram paradas. Eu me lembro que teve uma seca total do PS5 no seu lançamento e quem tinha o console tava vendendo ele pelo triplo do preço. Era um horror, era péssimo. Felizmente, as coisas mudaram, as coisas melhoraram. Agora que o mundo tá voltando aos eixos, né? A gente tá voltando com a possibilidade de trabalhar e comprar as coisas que a gente sonha novamente e, inclusive, a própria Sony já confirmou alguns meses atrás que, felizmente, eles já estão voltando a produzir o PlayStation 5 em capacidade total. Os caras não estão tendo mais seca de consoles e agora tá oficialmente disponível pra todo mundo de boas. cementando o conceito de que agora mesmo, de fato, que começa a geração atual de consoles que até então tava bem parada e tava, sejamos honestos, sem muitos jogos legais, né? Que realmente mostram a capacidade gráfica da nova geração. Mas mesmo com essa nova geração de consoles só pegando no tranco agora, depois de tantos anos desde o seu lançamento, parece que a PlayStation já tá apostando em um novo console de nova geração. Já tá apostando em um PlayStation 5 Pro e, de acordo com alguns vazamentos e alguns rumores, parece que esse console chega ano que vem. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e, agora, o White, a gente quer debater com vocês e passar as informações desses rumores, desses vazamentos que estão indicando aí um novo console da PlayStation chegando em 2024. Então, antes da gente entrar em detalhes e debater com vocês sobre isso, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. Canal do Lion e Canal do White, os links estão na descrição do vídeo. A gente sabe, né, que uma empresa de videogames e de outros produtos sempre tá em constante evolução de questão de produtos, né? Tá sempre, lança um e, nesse meio tempo, já tá produzindo o próximo, né? Console não vai ser diferente. Mas, querendo ou não, você citou muito bem na intro, né? Os problemas que a gente teve desde o lançamento do PlayStation 5, em 2020, né? Que a gente não tá vendo a evolução dos jogos, né? A gente não tá vendo realmente aquele jogo de quebrar a mente que tá pegando o hardware e levando ele ao máximo, sabe? A gente não tá tendo esses jogos. Agora tá começando a melhorar, começando a ter games bons, a gente tá começando a se empolgar com alguns games. Mas, desculpa, é muito pouco ainda. É muito pouco ainda pra um console que é extremamente caro, né? Uma geração que demorou três, quatro anos pra pegar no tranco, né? Então, agora, sabendo que eles já estão produzindo um novo console e que pode chegar no ano que vem, eu começo a ficar um pouco receoso aí. Porque eu não gosto muito dessa questão de muita troca de hardware, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia de console de meio de geração mais caro, sabe? Eu não curto muito isso. Não, acho que a troca de hardware, a troca de consoles, acho que é bem-vinda quando ela é justificada. Como eu tava falando, porra, a gente não tá tendo aí jogos que realmente explodem a mente que justificam o investimento de quatro, cinco mil reais em um console de nova geração pra poder ter essa experiência. Pô, a maioria dos jogos que estão saindo aí, estão saindo pra nova geração e pra geração passada. Tá crosa ainda, velho? É, não muda nada. Pra que comprar um console de nova geração, sendo que não tá tendo, né, jogos que realmente precisam desse novo tipo de tecnologia? Então, ter um novo console, né, em desenvolvimento, eu concordo, acho que é até meio cedo demais, acho que é até meio desnecessário no momento. Claro que no ponto de vista da empresa, querendo ou não, os caras vão fazer porque querem ganhar dinheiro, né, mas do ponto de vista do consumidor, por hora, eu não vejo muita necessidade. Eu quero saber de jogo, quero saber de jogo bom, jogo bonito, jogo que realmente precisa de tecnologia nova, porque, por hora, essa geração tá meio fraca, né, tá, tipo, idêntica à geração passada. Os jogos são a mesma coisa da geração passada. Cadê os jogos novos, cara? Vamos falar aqui do PS5 Pro, né, que a gente já tá falando mais de jogo do que do console em si. Ó, recentemente, o website Insider Gaming fez uma publicação no último dia 14, trazendo informações de que a Sony já está produzindo o modelo Pro do PS5. De acordo com as fontes, a Sony tá trabalhando com o objetivo de trazer esse novo console até o final de 2024. Eles querem manter, também, elementos originais do PS5 intactos, querem apenas trazer uma versão melhorada, como foi a versão do PS4 Pro. E, de acordo com algumas informações, a gente pode estar vendo melhorias em questão de Ray Tracing, que vai estar melhor pro consumidor, e também outras melhorias de desempenho. E isso daqui é o mesmo DNA do PS4 Pro, né? Quem jogou e comparou o PS4 com o PS4 Pro sabe que o PS4 Pro era o mesmo console, mas ele rodava com taxa de quadros melhor, rodava com resolução melhor, era mais rápido, tinha mais memória disponível pra você poder instalar jogos. Então, ele tinha umas melhorias, mas ele ainda era o mesmo console do lançamento do PS4, só dava alguns upgrades. E a gente pode esperar a mesma coisa aqui desse PS5 Pro. Talvez um SSD maior, pra você poder salvar mais jogos? Bem possível, né? Talvez capacidade gráfica melhorada? Talvez jogos rodando em 4K Ray Tracing, talvez a 60 quadros? Não sei, é um sonho distante, mas talvez se transforme em uma realidade. Não é impossível. E é claro, né, de preferência também, ele rodando melhor e não ficando tão quente como é o caso do PS5, continua sendo um forno, querendo ou não, até hoje. No inverno eu já tô preparado pra ligar ele aqui. Não, eu nem ligo o aquecedor, eu só ligo o PS5 e vamos que vamos. Exatamente. Mas vou te falar, tá, na geração passada ali até que era justificável, né, um console Pro, porque vamos pegar ali o início da geração do One e do PS4. Os games rodavam a 900p até 1080p, sabe? E aí vem um PS4 Pro falando, agora você vai rodar em 4K nativo ou alguns games ali com upscaling. Já é um pulo muito maior, ainda mais na época que a galera começou a comprar bastante TV 4K, monitor 4K, né? Então era uma diferença ali, era realmente um produto premium? Sim. Mas fazia-se jus ao nome, né? Rodavam games realmente muito melhores. Agora, do PS5 pro PS5 Pro, o que eles vão colocar mais ali? Na matéria diz que talvez possa ter um Ray Tracing melhor. É basicamente o que a gente tá vendo aí na nova geração, né? Games e tecnologias que melhoram um pouco a iluminação, uma coisinha ali, mas os games ainda continuam muito parecidos, né? Então eu não sei se realmente justifica. Exatamente, a gente precisa agora de um avanço na questão do desenvolvimento dos jogos e também de novas experiências. Um exemplo muito legal que a Sony acabou de soltar, por exemplo, agora é o PlayStation VR 2, né? Eu infelizmente não tive a oportunidade de testar ele ainda, eu ainda preciso comprar ele, mas é que ele tá muito caro, muito caro mesmo. Mas pelas análises, por todo o conteúdo relacional do PlayStation VR 2 que eu já vi até agora, ele é uma... como é que eu posso dizer? Ele é uma evolução muito boa da tecnologia VR da Sony até então. É que você tem o primeiro, né? Sim, eu tenho o primeiro até hoje e ele é muito decepcionante. O VR 1 é muito fraquinho, né? Muito coisinho. E ver as melhorias que eles fizeram pro VR 2, deu pra perceber que a Sony realmente investiu bastante tempo, dinheiro e tecnologia. O VR 2 hoje é realmente um padrão muito legal de realidade virtual pra consoles e em geral é uma máquina de realidade virtual muito decente e válida em qualquer situação. Então, a realidade virtual, por exemplo, tá sendo um cenário, tá sendo um caso em que a Sony está empurrando o mundo dos games pra frente, né? Eles não estão necessariamente reinventando a roda, mas eles estão disponibilizando uma realidade virtual mais em conta pra uma comunidade gigantesca, que é a comunidade do PlayStation, que é essa nova experiência única, né? Realidade virtual é diferentona, é única, só dá pra experienciar nela. Então, isso daqui é uma coisa muito legal, isso daqui é uma coisa bem-vinda. Não necessariamente eu acho que um PS5 Pro é necessário, não necessariamente eu acho que um PS5 Pro é bem-vindo agora. Agora, eu acho que, como a gente estava falando, os games ainda não alcançaram esses gráficos que a gente está na expectativa, né? Até hoje, por exemplo, aquela demo do Matrix que teve alguns anos atrás, não tem jogos naquele nível até hoje, não tem jogos com aqueles gráficos. Então, acho que a gente precisa dos gráficos primeiros, a gente precisa desses jogos com esse tipo de capacidade primeiro, pra depois a gente veio de melhorar, porque até agora, vocês têm a tecnologia, mas não estão usando, porra. E claro que a nossa opinião provavelmente não vai interferir em porra nenhuma da Sony, lançar ou não, então fica aquela sugestão, né? Se você não tem um PS5 ainda, não tem um console de nova geração, dá uma esperada, né? Espera até o ano que vem, vê se vai anunciar outro, talvez venha com o mesmo preço e você pegue um produto melhor, né? Tem isso também. Exatamente, a gente tem que ver a possibilidade, porque, como a gente está falando, aqui são rumores, são vazamentos, mas analisando o histórico da Sony, é sempre a mesma coisa. Os caras lançam ali um console, 3, 4 anos depois lança a versão Pro dele, né? O Xbox também faz isso, e analisando aqui o histórico desde o lançamento do Playstation 5, é mais ou menos essa janela de tempo mesmo. Acho que ano que vem, realmente, a gente já deve estar tendo uma versão Pro do Playstation 5 nas lojas, e é que nem o Ed falou, se você ainda não tem um PS5... Do 4 pro Pro. Então, 3 anos, né? Então, o PS5 foi lançado o quê? Em 2019, se eu não me engano? É, 20, acho. 2020, então, é basicamente isso, né? 3 a 4 anos, então, se você ainda não comprou, você pode ver a oportunidade de esperar um pouquinho mais, mas, independente disso, já fiquem mentalmente preparados para o anúncio de um PS5 Pro nos próximos meses. Beleza? Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a tudo isso que a gente falou, então, por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários, e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na Central, e de checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.